Oi pessoal, tudo bem? A gente veio jogar jogo da beboa Joga na memória Literalmente jogou Olha só aqui, boa noite de jogar não Foi eu é? É É É É É maravilhoso Vendedora Se não é astro não, se não é artista Vai É que ia achar Agora Minha mãe tá com sorte Quem é que vai vender isso aí? Só tem criança Referência Chaves A referência de Chaves O cartelho de Jairinho de Tango é mandado Galera no Eu Ah, eu vou catabilizar os pontos 8, 9, 10 Ei Mani, 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 mani Boa noite Boa noite Boa noite Estamos aqui no Jornal de hoje Vai falar De Jornal da velha 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 De Jornal da velha